Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, beijo no seu coração, gratidão profunda. Agora, a nossa força vem de Deus, a nossa esperança está em Deus e a nossa vida está nas mãos de Deus. Olha a força dessas palavras. Onde Deus habita, o inimigo não prevalece. O que significa? Se Deus habita em você, é por você e Deus está no comando da sua vida, ninguém te tocará, nada te atingirá. Energias negativas, conversa maldosa das pessoas maldosas, energia dessas pessoas não te atingirá. Então, meu bem, onde Deus habita, o inimigo não prevalecerá. O que é o inimigo? Pensamentos positivos. Intriga de outras pessoas, pessoas tentando puxar o seu tapete. Não, meu bem, se Deus é em você, ninguém será contra você. Deus habita em você, Deus age, pensa, fala, caminha através de você e faz, e te faz prosperar em todas as áreas da sua vida. Pense, analisa, vejo no seu coração, gratidão profunda.